Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando a série dos Arcaios. Dessa vez estaremos falando sobre os Lemuianos. O único local que encontrei eles pelo mapa aqui das terras resílio, foi nesse local onde estou aqui. Exatamente no O5, bem do lado da pagoda da luxúria incessante. É onde se aprende a direção de Der Keto, aqui em cima. Neste local você vai encontrar vários Arqueiros, Guerreiros, também artesãos. O serviço você encontra aqui dentro, alguns aqui fora. Aqui tem várias fogueiras que você vai encontrar também alguns artesãos. Aqui tem o Cozinheiro, Armaduras. Também aqui em cima tem o Guerreiro, Carqueiro, Guerreiro, Carpinteiro, Armaduras, Dançarino. O que você aprende na Yakira, e um estranho se aproxima. Fala-me, Cristina. Fala-me, Sultana. Fala-me exaltado por a carne e a soles de meu povo. Eu pego as canções de Der Keto. Eu subito à Godessa de Paraná, e à reina do morto. Eu estarei, não encontrei nenhum aqui, mas estarei utilizando os Guerreiros de Der Keto, os Guerreiros Lemurianos Tier 4. Tem mais um congedor, e lista. Vários artesões aqui, que é bem interessante. Na frente eu encontro mais alguns. Então, eu acabei não encontrando nenhum Tier 4. É bem difícil encontrar o Tier 4, mas eu peguei um pouco o comando de mim. Tem dois tipos de Tier 4. Estarei testando eles no caso. Aqui tem um artista alquimista Tier 3. Outro camista Tier 1. Enfim. Veio aqui. Tem uns dois tipos, que é Meia-Lâmina e Waros, o Destruidor. Então vamos estar colocando esses lacaios. Testando primeiramente o dano base deles. Depois é vendo qual o potencial máximo pode chegar a um Lemuriano. Será uma coisa bem interessante. Vamos testando. Por aqui. Vou dar para pausar no vídeo, porque isso deve ficar demorado demais. Depois estamos voltando para vermos quando chega o potencial de um Lemuriano. Enfim, estão todos colocados no chão aqui. Vou mostrar aqui certinho. Eles vêm com 2.592 de vida. E os status da Lutex são interessantes. 20 de força, 15 de agilidade e 10 de vitalidade. 10. Então, já mostram os status mais ou menos. Vamos ver. Estão na prática esses lacaios. Estão dando base deles primeiramente. Pois vemos depois de um Padre para ver como fica esses lacaios. Se eles são realmente interessantes. Admin. MPJ. Um Kappa aqui para vermos. Um Kappa aqui para ver o dano desses lacaios. 26. É um dano interessante. Mas olha bem. Não tem muita vida. Mas é um dano interessante. Os Lemurianos. Eles precisam de apenas. 2 400 de pontos. Para ocupar um pouco mais. Do que os Mão Negra. Mas é bem menos. Que o Sassador de Tesouro. Agora vamos equipar na mão dele. Pega a espada de Betão das Estrelas. Para vermos o dano que esse lacai dá. Jota. Gorila. Aqui. Eu vou pegar. 194. Olha o dano está interessantes. Memurianos. É interessante. tira do dano até bom, o C94 não está interessante, apesar de ser o tier 0, não tem muita vida, mas é um dano até razoável. Agora vamos colocar na mão dele a espada melhor, para vermos quanto de dano, se de banho, não vai entrar com a espada melhor. Espada, libertador de estrelas, 75 de dano, lembro do outro jogo do PC, solo, modo de me ativar, por isso eles não me atacam, para testarmos esses lacaios. Para mim, o Gorilla, vamos ver, 70, o ataque forte, se derolve, vai matar o ataque forte, 265 é um excelente dano. Então, anotando aqui, até agora, foi o lacai que deu maior quantidade de dano, com a espada grande melhorada. Isso mostra o excelente potencial para esse lacai aqui. Então, o lacai lemuriano, que eu subestimava, aparentemente, são lacaios bons, enfim. Agora vou levar lá, upar todos para o nível 10, né velho, para o nível 20. Pegar o mais forte deles, e testarmos para ver depois, com a mesma arma, com a mesma dor. Não vou fazer isso em vídeo, porque demora muito tempo, mas vamos ver como fica o lemuriano, depois de upado para o nível máximo. Pois bem, se todos uparam para o nível máximo, vamos ver agora os status deles. Aqui, 4k de vida, 33 de força. Esse aqui, 38 de força, 4k de vida também. 33, 4, 4, 6k de vida. Esse aqui ficou com 43, 4k de vida. Esse aqui ficou com 38 também, 5k de vida. Esse aqui, 44, 7k de vida. Esse aqui ficou com 43, 4k de vida. Esse aqui ficou com 42, 4k de vida também. Esse aqui ficou com 53, 5k de vida, e esse aqui ficou com 53, 5k de vida. Então de todos, esse aqui ficou mais forte. Vou usar ele para me seguir. Vamos ver quanto de dano esse lacai vai dar. Como falei, os lemurianos me surpreenderam bastante. Primeiramente, vamos equipar no metade dele a espada. A melhor espada que temos aqui. Ele está na vida, apesar de ter pouca vida, mas você pode optar por colocar uma armadura que dá burros de vida nele. Então vai resolver o problema com a quantidade de vida. pra entrar... E de penny, terá o pdj... Apesar de ter upado bem, não deu tanto do que eu esperava, mas enfim, 320 é uma quantidade boa de dano, já se equipara praticamente perto do Cimério, Nordemita. Acerador de tesouros deu 360, 340, teve 314, 38, então 320 é uma quantidade interessante de dano. Agora vamos colocar no inventário dele o torresmo que vai dar um bônus de força, 25% de dano, a armadura que dá bônus de força, para vermos qual é o potencial máximo desse lacaio. Sinceramente, com o dano que ele deu de princípio, eu esperava um pouco mais desse lacaio, mas aparentemente, depois de upado, ele não ficou tão bom assim. Mesmo assim, agora vamos ver aqui a quantidade de força que ele tem, ficou com 50, 60 e poucos, 40, 50, 62 de dano. É um dos lacaio, acho que ficou mais forte do Nordemita, ficou com mais também, mas é uma quantidade excelente de dano para o lacaio. Vamos ver aqui, para o de mim, quero o PNJ, gorila, vamos ver quantos danos vai dar agora. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, 220, 90, 90, 20, esse vai dar ataque forte, 367, é um excelente dano. Ficou bem parecido com o Cimério, o Nordemita, um pouquinho menos, mas mesmo assim, foi um lacaio que se demonstrou ser muito melhor do que eu esperava. Eu não estava esperando tanto, assim, dos Lemurianos, que é um dos lacaios que você não dá muita importância, tem poucos pelo mapa, mas mesmo assim, foi um lacaio bem interessante, bem mais difícil de encontrar, falar a verdade, eu nunca nem vi, spawnado no mapa, um Lemurianos de Tier 4, se bem que eu nunca fiz o básico para o próximo, mas mesmo assim, os Lemurianos se mostraram ser muito bons. Esse aqui não tem muita vida, mas no caso, se eu pegasse aquele outro lá, que tem 7k de vida, então, fica bem interessante, colocar uma armadura de vitalidade nele, para ver como ele fica. Um bônus de vida. 6k de vida, fica mais, com a armadura de vitalidade, vai ficar mais igual um Nordemita, igual um Cimério, que fica mais de 6k, 7k de vida. Então, o lacaio é interessante também, apesar de ser bem difícil de encontrar, como eu falei, eu nunca nem vi, só no máximo que achei o Tier 3, mas tem a possibilidade de spawnar, no Tier 4 também, que é bem difícil, mas é possível. Enfim, é lógico que, no caso, esse aqui, ficou com, esse aqui, acho que 7k de vida, ele chegaria bem mais de 7k, vou até colocar armadura para vermos, isso seria o potencial máximo dele. Mas é um lacaio bem interessante, o grande B.O. dele seria a quantidade de vida, isso acabaria atrapalhando um pouco, é que morria um pouco mais fácil que o demais, mas, mesmo assim, na verdade, foi um lacaio que me surpreendeu muito bem, não esperava tanto a ser um Lemuriano, 8k e pouco de vida, não chega nem próximo a um arrastador do tesouro, que chega a 10k facilmente, mas, mesmo assim, é um lacaio que mostrou um ótimo potencial, então, se você encontrar um Lemuriano de Tier 4, vai valer a pena. Apesar de, o B.O. dele seria a vida, mas, mesmo assim, são lacaios muito bons. Enfim, este vídeo já chegou no final, espero que tenha gostado mais desse, espero que tenha ajudado com essas informações, que, sinceramente, eu mesmo esperava um status tão bom, assim, dos Lemurianos. Enfim, é isso aí, até a próxima, valeu.